Bora! Faz ação, você tá morta? Vamos! Rapidinho? Uhum! Você tá mortinho? Vamos! Beleza! Vamos? Faça, faça, faça! E bom galera, tô aqui ó, no rolê louco, olha aqui, o capacetão tá na mão, vamos ver se não encontra com o interesseiro, tá ligado? O câmera tá ali atrás já de carro me seguindo, tá ligado? E vamos ver, vamos rodar aqui, vamos tentar trolar os interesseiros com uma palavra, só vou chegar e só vou intimar, tá ligado? Só intimar no negócio. Opa, que eu vi uma mina aqui? Olha a mina ali, rapaz. O que que a Ana faz? Vamos, o que que eu falo? Bora! Bora pra onde? Bora! Vamos, vamos, a gente conhece. Vamos! Vamos pra onde? Como que é seu nome? Bora! Como que é seu nome? Vamos, bonita. Vamos, vamos, a gente conhece. Vamos! Vamos pra onde? Vamos! Vamos! A gente vai aonde? Vamos! Não sei, eu não te conheço. Bora! Eu não sei a minha pessoa que não para. Bora! Vai pra onde? Vamos! Tá muito estranho esse negócio. Vamos! Troco! Eu não sei a minha pessoa que não tem vez não. Eu não sei a minha pessoa que não tem vez não. Uma palavra pra você. Algumaja pra você. Simples assim, interessanteira. Vamos atrás demais, meu parça. Bom, está aqui na captura novamente. Galera, sério, está tensa encontrar. Mano, eu tive que dividir esse vídeo até em mais de um dia O bagulho tá louco Vamos bater a metinha de 200 mil likes aí Pessoalzinho ali Vou na busca Vou na captura É no pai que interesseira sabe Vai achar essa mina aqui Mas vai ter uma mina aqui hoje, tem que ter Temos sentadinho ali Já presou lá embaixo Opa, essa aqui Bora Tá louco? Bora Bora pra onde? Bora Mas se eu for eu não posso demorar Vamos Você vai me trazer rapidinho? Bora E aí, agora tá à vontade? Um pouco mais Posso te levar pra onde eu quiser? Oi? Posso te levar pra onde eu quiser? Não, não é meia nem nada É Só queria te perguntar uma coisa Deixa eu fazer Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho É que o negócio é o seguinte Eu tava passando ali E eu te vi passando Sabe, eu achei muito fútil da sua parte Você subiu na minha moto Pra sair comigo Você ia falar Só comigo falando uma palavra Desce aí da moto um pouquinho, vai Desce um pouquinho da moto Dá aqui o capacete aqui Eu chamei você só pra ver mesmo Qual que era a sua reação, sabe? E eu já consegui concluir Que você é muito interesseira Porque eu só falei Vamos Você pegou e subiu na garupa E saiu Você não sabe Tipo Sei lá Sou um psicopata Qualquer coisa É Você é muito interesseira Dá licença Não vai andar de MT hoje não Tchau, interesseira Tchau, louco Tô de boa Vê se pode Um negócio desse Bora 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 Mas interesseira é tri-choque, papai Vamos bater os 200 mil likes nesse vídeo aí E se inscreve ainda Se você não for inscrito Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou continuar Dando a volta no lago Vamos atrás de mais interesseiros Pra esse vídeo Porque esse vídeo de hoje Promete, tá ligado? Beleza? Deixa o like aí E vamos atrás de mais uma interesseira Aqui no canal Partiu Bom, estamos dando outro rolê aqui Tá ligado? Já deu um monte de volta Já descansamos Já voltamos atrás das interesseiras E galera Eu vi uma mina andando Ali pra frente Tá ligado? Agora chegou a hora Da gente tentar Vamos ver se a gente Trola essa interesseira Com uma palavra Vamos descobrir Se ela é interesseira Aquela menina ali Que eu tô trombando ali na frente Vamos ver Se esse vídeo bater 200 mil likes Eu vou fazer um vídeo Trolando as interesseiras Sem falar nenhuma palavra Eita que parece que Meio que moeu com uns molequinhos Ele conhece nós Mas vamos desmachinar Vamos? Vamos aonde? Bora? Bora pra onde? Bora? Não, mas Você vai me levar aonde? Bora? Não, mas Primeiro me fala Onde você vai me levar Vamos Eu penso que eu vou subir Vamos Mota bonita Bora? Você vai correr muito? Vamos Aqui, ó Vamos Tá, mas Não me leva muito longe Bora? Não corre muito Então bora Não me tem A velocidade Muito Você é fácil, hein? Não Você nem me conhece E monta na garupa da moto Assim, ó Já desce aí, já Que interesseira aqui Não tem vez, não Desce da minha garupa Não, não corre que não Vai, desce da minha garupa Desce da garupa da moto Não, não é interesseira Desce da moto Você é interesseira, sim Eu falei Só vamos Você já montou na moto Desce Vai, desce Você é interesseira? Interesseira não tem vez, não Fica a pé, aí Se aparece Se você tivesse falado Pelo menos duas palavras Eu falei uma palavra Você já estava aqui Na garupa da moto Não, não Meu Como assim? Você pega E faz isso Ah, era só pra ver mesmo Descobrir Se é interesseira Vamos com a passagem Essa ficou brava Interesseira não tem vez, não E mano, estou rodando aqui Esse lago Já tem hora, tá ligado E estamos na captura de mais uma interesseira E eu vi que tinha uma morena passando aqui pra cima Ela atravessou a grama aqui, tá ligado Estava caminhando Ali, ó Deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo Nossa, aí Rapaz do céu Cabetão, hein Morendona 1010 Não dá nem patrolar Ela vai embora E aí E aí Vamos Vamos pra onde? Bora E essa moto, estou? Bora Bora pra onde? Bora Pra onde? Bora Mas é só essa moto? Vamos Rapidinho? Uhum Vamos 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 Faça 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 É Da hora, né? Deixa eu te perguntar Você costuma fazer isso direto? Não Você sobe assim na moto de desconhecido Sem nem conhecer? Sabe Pensando bem Até te levar pra dar uma volta Eu falei Vamos Você falou Vamos Sabe que eu acho Que é melhor O melhor é você pegar e descer Desce da moto aí um pouquinho Desce, desce, desce Desce, desce da moto Desce Desce Ué, meu Desce Desce Logo Desce logo Dá aqui o capacete Dá aqui o capacete Você é muito interesseira Você nem me conhece Você já subiu na Da aqui o meu capacete Ah, que louco Você é maior interesseira Vai a pé aí Interesseira Desce, desce logo Vai, vai Interesseira Fica na bota Você é louco Ih, menino Louca Interesseira Louca Boa interesseira Hein, mano Ai, ai, ai O que é que eu não faço Nesses vídeos Vamos fazer o seguinte Eu acho que a gente já trolou Bastante interesseira Aqui Vamos pegar E vamos voltar pra casa Ih, vamos terminar Esse vídeo Moleque Interesseira Ficou na bota Com nós é assim Ficou a pé Fica a pé mesmo Tá ligado E já era, irmão Já era Quem é novo Não esquece Se inscrever no canal Porque todo dia Tem vídeo novo E é por aqui mesmo Que a gente trola As interesseiras O resto tenta E é por aqui mesmo